E aí pessoal, vamos estar vendo aqui a entrevista coletiva do nosso treinador Abel Ferreira. Bem-vindos ao canal. Antes da entrevista já se inscreve aqui no canal, já dê seu like para estar fortalecendo o nosso canal aí, para estar trazendo mais informações para vocês sobre o Palmeiras. E o Palmeiras aí que deu um atropelo no Barcelona, após ter jogado mal aí no primeiro tempo, mas no segundo jogou muita bola. E o nosso treinador vai falar juntamente aqui com o nosso capitão, o Gomes. E vamos para o vídeo, sem mais enrolação. No intervalo do jogo, o que o Palmeiras precisava fazer, não só para não perder essa bola no campo de defesa e ficar exposto ao Barcelona, mas também para conseguir sair e empurrar o Barcelona para trás, como fez no segundo tempo, para construir os seus gols? Fazem parte desse tipo de erros, eu chamo-lhe a transição da transição, que é o momento que tu recuperas a bola e estás a iniciar a saída para o ataque e os teus jogadores já estão a correr para a frente, o teu adversário recupera a bola e apanha-te neste contrapé e depois com menos jogadores para poder atacar. A verdade é que foi uma primeira parte onde nós não entrámos como devíamos, com intensidade. Acabámos por fazer um golo, mas que foi anulado. A primeira vez que o adversário lá vai com perigo, acaba por fazer o golo. Temos a seguir uma hipótese do Veiga poder fazer o 1-1 de cabeça, não fez. Na sequência desse lance o adversário vai e faz o 2-0. Temos ainda uma oportunidade na primeira parte do Arthur ainda poder diminuir o resultado e não o conseguiu fazer. Depois de chegarmos ao intervalo, mantive a calma com os jogadores, falei com eles. Houve coisas positivas na primeira parte e outras não tão boas. Pedi-lhes para insistir naquilo que têm sido as nossas dinâmicas de corredor, de jogo de corredores e de jogo interior. Fizemos as alterações que tínhamos que fazer para arriscar por a equipa ainda mais agressiva um bocadinho, arriscar e acabamos com qualidade, com calma, com intensidade, com resiliência. Aquilo que eu gosto mais de ver na minha equipa é isso, não desistem, não se abalam às dificuldades e depois eu acho que esta equipa é a cara dos nossos torcedores e os nossos torcedores são a cara da nossa equipa. Acho que quando eles começam, também já estava com saudades de ouvir esta música, quando eles começam a cantar desta maneira e os nossos jogadores a jogar com toda a qualidade que sabem, a magia acontece, eu não sei quanto é que custou hoje o bilhete para viver o jogo, mas quem veio ver o jogo é para isto, que nós pagamos os bilhetes para ver espetáculos como este e é um orgulho ser treinador desta equipa, é um orgulho ser treinador destes jogadores, é um orgulho ser aplaudido por estes torcedores que hoje, se eu tivesse que só ter aqui 30 segundos para falar, ou 10 segundos, queria agradecer aos meus jogadores e aos nossos torcedores, hoje a vitória é deles. Boa noite Abel, boa noite Gustavo, parabéns pela vitória. Abel, você está falando da sinergia que existe entre a torcida, o estádio em si e como joga junto com o time, e hoje aconteceu muito isso. Uma cena que chamou a atenção de todos, foi o final da partida, foi você aplaudir todos os torcedores. Foi isso mesmo, foi isso que eu acabei de dizer agora, foi a forma que eu tive de agradecer a energia que eles passaram à nossa equipa, o que eu sinto os meus jogadores também sentem, e eu quando vi o primeiro golo entrar no primeiro minuto, não me passou, juro-vos, não me passou outra coisa pela cabeça a não ser dar a volta a este resultado. Com a energia que estava a sentir, que vinha da nossa torcida, com a intensidade que os nossos jogadores estavam a pôr no jogo, por isso eu te disse há um bocadinho, esta vitória é dos nossos jogadores e dos nossos torcedores. Muito obrigado para eles. E a forma que eu tive de lhe retribuir foi batendo palmas, porque tenho certeza absoluta que sem a energia deles seria bem mais difícil. Abel, Zé Henrique, Rádio Energia 97, você está falando sobre torcida. Aqui no Brasil, a Libertadores, antigamente, era disputada só até o meio do ano, né? E o Palmeiras jogava antes do feriado de Corpus Christi, que é o feriado amanhã. E quando o Palmeiras perdia, os rivais faziam uma piada, porcos tristes. As piadas estavam sendo montadas, e você e os atletas e a torcida não desistiram do resultado em momento nenhum. Você quebrou a piada da semana, que seria contra o Palmeiras, o time jogou demais. Então, queria fazer a pergunta para você. Você aplaudiu a torcida e os seus jogadores, mas a torcida também te aplaude e gosta muito de você. E sobre o Gustavo Gomes, você não terá ele no clássico, contra o São Paulo no domingo, e deixar também registrado para o Gomes, que hoje ele foi mais um centroavante no time do Palmeiras. Parabéns. Obrigado. Eu não sei, não te fizeste uma pergunta muito específica em relação a essa parte das piadas. Eu não... Você quebrou a piada, certo? Ah, mas eu não... Eu não sabia... Essa parte é aquela parte que está fora daquilo que eu controlo, que é as quatro linhas. E sim, o golo do Gomes, ele tem essa virtude. O olhador do Gomes. Já vou dizer o que é que mais me impressiona. Eu... Eu, se fosse jogador e acontecesse o que lhe aconteceu a ele, eu estava todo... Como é que se diz aqui? Era miúfa. Eu não consegui. O que lhe aconteceu a ele aqui e fazer o que ele fez... É incrível. Este é um guerreiro. É mais um que tem aí mais identidade daquilo que eu gosto de ver numa equipa. E ele ainda tem esse plus que ainda vai lá na frente e faz golos. E é bom para nós. E ainda bem que o Palmeiras pode contar com um jogador desta grandeza, com um homem com este caráter e com todos estes recursos que ele tem, que nos ajuda a todos. Abel Gomes, boa noite. Gustavo Soler, Rádio Bandeirantes. E o homem é do seu lado, Abel. Ele hoje se transformou ao lado do Los Chiavo como o segundo zagueiro com o maior número de gols na história do Palmeiras. Então, Gomes, queria que você comentasse sobre esta marca e o quanto isso representa, já que você também está próximo do primeiro colocado, Luiz Pereira, que para muitos é o maior zagueiro da história do Palmeiras, com 36 gols marcados. E Abel, falando sobre o que você controla dentro das quatro linhas, qual foi o papo com o Flaco Lopes ainda no primeiro tempo, para que ele voltasse no intervalo já entre os onze do time do Palmeiras? O que você pediu para ele para que ajudasse nessa intensidade que o Verdão mostrou? Eu fico muito feliz, mas para mim o mais importante é sempre o coletivo do meu time. Obviamente, fico feliz por chegar às marcas dos ídolos. É importante sempre ajudar o meu time a ganhar, ganhar e sempre estar brigando por títulos. Acho que depois estou desfrutando muito o momento, cada dia do treino, cada jogo. Para mim é uma história e depois, seguramente, quando a gente aposente vai ficar sentado a olhar a história que escrevemos junto com a nossa equipe e nosso corpo técnico. Olha, assim, nós temos, já vos disse isso, está escrito no livro, às vezes as pessoas perguntam, dizem assim, ah, mas o treinador não fala, não fala. Não há nenhum treinador que tenha aberto tanto o livro como eu a escrever um livro daquilo que eu faço. E este tipo de situação está lá. Quando nós estamos a perder, não podemos manter a mesma estrutura, temos que fazer aqui algumas dinâmicas. E nós fizemos a correção ao intervalo, falei com os jogadores para manter a calma. O que lhes disse especificamente, vou guardar para nós, vocês não precisam saber de tudo, mas falei com eles com calma, não houve dura para ninguém. Eles têm o meu respeito, têm o meu crédito, eu sei o quanto eles esforçam, sei que vinham com dois dias de recuperação e às vezes a clarividência não é a maior, portanto não adiantava estar a massacrá-los mais, só pedir calma e fazer esses ajustes. O Lopes entrou, ele sabia que tinha uma função de igualar a pressão na frente, 4x4, com o Dudu, Rony, Lopes e o Arthur, e isso sem bola, e quando a bola passasse por cima dele, ele ser o terceiro médio. E com bola, ser o jogador que chegava por trás do Rony, ali na zona de penalti, para termos 4 jogadores chegados. O nosso 9, que era o Rony, para entrar na zona do golo, com o Lopes a chegar na zona de penalti, e o Arthur e o Dudu chegarem por dentro, e aproveitar situações de cruzamentos e remato exterior, e com a intensidade que nós metemos no jogo, foi pena das jogadas mais bonitas que nós tivemos no jogo, a cidade de trás, uma parede frontal, a bola entrou no Dudu, veio para dentro, deixou de calcanhar no Piqueires, que depois cruzou o rasteiro e a bola, acho que passou no meio da perna do lado, acho que foi uma jogada extraordinária, mas, acima de tudo, o que fica aqui hoje, e o que eu gosto desta equipa, é a persistência, a resiliência e a intensidade. Isto é o que eu mais gosto da nossa equipa, revejo-me nos valores e nos princípios da nossa equipa, e é um orgulho ser treinador desta equipa e ser apoiado por estes torcedores. Abel, boa noite, parabéns pela vitória. Você disse há pouco que a magia acontece, citando a volta do intervalo, e os torcedores com o grito de que o Palmeiras é o time da virada, é o time do amor. Claro que para o torcedor, o Palmeiras não é um time mágico, só em momentos assim, de remontadas, de reviravoltas, mas situações como a da noite de hoje, de sair com 2 a 0, conquistar uma virada, uma classificação antecipada, tornam esse time do Palmeiras mais mágico? E hoje o Palmeiras é o time mais mágico do Brasil? Obrigado. A nossa é a magia do trabalho, é a magia do acreditar, é a magia da resiliência, é a magia do esforço, é a magia do jogo coletivo, onde joga quem jogar, seja onde for, seja contra quem for, jogar para vencer, e vamos perder, é isso que eu acho. Às vezes o que nós estamos a fazer parece fácil, mas vocês olharem para a história do futebol brasileiro, veem o quanto difícil é uma equipa manter tanto tempo em visibilidade, vocês sabem disso, parece fácil. Mas o que é que eu vos digo, estes jogadores têm um caráter, têm a forma como trabalham, a forma como se dedicam, a forma como fazem renúncias, e a magia acontece, acontece por isso mesmo, porque há renúncias, porque cada um na sua função tem a responsabilidade de dar o seu melhor, e depois temos, como te disse, temos um clube que tem todas as pessoas, que nos ajudam a todos, ao treinador, aos jogadores, e isso faz de nós uma equipa extremamente competitiva, agora já disse várias vezes, mas o que fica aqui o registro é que podem ter a certeza absoluta que eu e os nossos jogadores sempre iremos fazer o máximo de esforço para proporcionar alegrias aos nossos torcedores, e deixem-me dizer isto, hoje a responsabilidade desta vitória vem também muito do nosso torcedor, por isso eu vos disse, e volto a repetir, porque não é exagero nenhum, é aquilo que eu sinto, eu digo aquilo que sinto, esta vitória é dos nossos jogadores e dos nossos torcedores, obrigado para eles.